Fala pessoal, vamos lá, sabadão, uma chuva danada, a gente aqui trabalhando bem, graças a Deus, fazendo uma HR-V aqui, uma X35 aqui. Aqui nós temos a instalação de uma central Icon Atom Core, tá? Aqui é uma tela Full Touch, uma tela Key LED 4K de 9 polegadas. Lembrando que essa linha novas da Icon, elas não vem em tela de 10. Aqui, por exemplo, essa moldura é uma moldura de 10, mas ela fica perfeita. Vem o acabamento para você colocar a tela de 9 na moldura de 10, fica perfeito, não fica nada sobrando e nada faltando, tá? Isso é por uma questão de mercado, a Icon optou agora por trabalhar só com tela de 9 polegadas, tá bom? Aqui, ó, ah, só observando, tela de 10 a gente tem ainda algumas unidades de Basic 2. Aqui no caso nós instalamos uma Icon Atom Core, que é uma Quadricore com 2GB de RAM, 16GB de memória interna. Eu falei tela Key LED, não é Key LED, é tela Full HD de 9 polegadas, Key LED é só na Proton, tá galera? Foi uma falha minha aí, eu não vou retornar o vídeo, quem sabe que às vezes acontecem essas falhas no vídeo. Eu não tenho um script de demonstração do produto, o que eu vou lembrando eu vou falando, tá bom? Você entrou aqui, bem legal, ontem nós fizemos uma BMW com ela. Ligou a lanterna, ela indica na tela inicial que tá com a lanterna ligada, ó, tá? E quando você tá andando com o carro, ela indica aqui a velocidade do veículo. Bem legal, eu gostei muito dessa tela inicial, ontem fui com a BMW, eu fui levar pra um cliente um carro e eu fui curtindo esses detalhezinhos. É uma central top, super IPS, que é o que você consegue ver até 90 graus, você pode olhar de qualquer angulação, você consegue ver de forma nítida a imagem da central, você não vê, não é aqueles modelos que o pessoal fala lá no Mercado Livre, ou o pessoal que lá do centro tem alguns modelos que eles falam, não, é top, é top, você olha de lado, senão a tela fica turva. Aqui não, aqui é top mesmo, não tem essa de melhor quadricor que tem no mercado. Outra coisa legal, ela tem o DSP, que é o processador digital de áudio, então você consegue equalizar todas as frequências do som. Isso proporciona uma qualidade de som bem superior às centrais normais, tá? Câmera de ré, tá? Engatei aqui, entra a câmera de ré, deixa eu só regular aqui um pouco o brilho dela. Desengatei, ele vai entrar a câmera frontal, ela fica de 10 a 12 segundos, e depois volta automaticamente para a última função que você estava utilizando. Essa central conta também com Apple CarPlay e Android Auto, tá ok? Você já tem ele aqui, ó. Então você vai plugar seu celular via cabo, ele vai espelhar na tela da central, lembrando que tem alguns celulares Android e algumas versões de iOS que não fazem espelhamento. Aí você fala, pô Alberto, mas o que isso vai fazer de diferença na minha vida? Nada. Porque a central já é um Android nativo. Então quando a central já é um Android nativo, você já tem vários aplicativos que você consegue utilizar direto na tela da central. Então, ou seja, a parte do espelhamento se torna obsoleta, tá? Outra coisa que a central tem é o Adam Voice, que vocês já conhecem. Abrir rádio. Ele abre o rádio. Deixa eu ver, é... Oi, Adam. FM88.1. Ele já vai sintonizar o rádio que eu pedi, ó. Não sei se ele vai pelas memórias. Vamos ver. Próxima rádio. Acho que ele não vai pro... Não, aí eu tenho que falar a frequência e ele vai indicando. Abrir vídeos. Ele vai abrir o vídeo. É que nesse pendrive aqui eu só tenho o vídeo gravado, mas se eu falar próximo vídeo, ele vai pro próximo vídeo. Se eu falar vídeo interior, ele vai pro vídeo anterior. Eu consigo passar de música, essas coisas, sem a necessidade de tocar no volante. Ou se quer tocar na tela da central. Abrir navegação. Na parte do Bluetooth eu consigo fazer ligações. Tá? Então eu baixo a agenda do telefone e ligar para Alberto. Ele vai fazer a ligação, vai entrar no Bluetooth. Vai fazer a ligação normalmente. É um comando de voz, tá galera? Tem várias funções. A gente ainda tá apanhando e aprendendo com ele. Fechar navegação. Então a gente vai aprendendo. Fechar vídeo. Fechar rádio. Então eu consigo abrir e finalizar as funções. Tudo na base do comando de voz. Essa é uma tecnologia que a Icon já tem. Na linha Core e na linha Proton. E a TwinCam lançou agora também. A mesma função. Tá? Nós já recebemos a TwinCam com comando de voz. Tem um custo mais interessante que a Icon. Quem quer uma central um pouco mais simples. Mais simples que eu digo por quê. Ela não tem câmera frontal. Ela não tem o Super IPS. Ela tem um IPS simples. Então é uma... É obviamente que não fica totalmente invisível você vendo de lado. Mas não é uma qualidade igual da Icon. Ela não tem o DSP. Tem a parte de equalização um pouco mais limitada. Mas é uma central que você vai pagar aí em torno de uns R$ 800 mais barato. De R$ 800 a R$ 900 mais barato. Então você acaba economizando. Quem não tem ou não faz questão de tanta tecnologia quanto a Icon. Tem uma opção que você tem. Para fugir também desses charlatões aí. Que tem lá centrais com 1 GB de RAM. Todas as nossas centrais são com 2 GB de RAM. E isso é muito importante. Tá? Para que você tenha um desempenho. E assim a sua central não fique travando. Tá bom? Rádio AM FM. Bluetooth. GPS offline. Reprodutor de música e vídeo. Tá? Aqui nós temos os aplicativos da central. Lembrando. Primeira coisa que você comprou uma central Android. Entra lá. Configura sua Play Store. Se possível. Cria uma Play Store específica para o carro. Para evitar transtornos. Tá? A gente tem muita informação hoje no Google. Então às vezes você colocando o seu Gmail pessoal. Alguém pode acessar suas informações. Isso pode trazer transtornos inclusive financeiros. Tá bom? Aqui acho que o cliente não optou pela TV. Deixa eu ver se tem a TV. Não tem a TV. Tá ok? Lembrando que na Icon a TV é opcional. Você pode pôr TV normal. TV Full HD. Ou sem a TV. Que aí a central fica um pouco mais barata. Beleza? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Nosso WhatsApp é 011-947-009562. Se quiser vir pessoalmente na nossa loja. Rosane Zibara 88 na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site. www.insanosgaragem.com.br Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo da HRV. Essa HRV aqui a gente colocou uma telinha de encosto. Demorou para chegar. Mas acabou chegando as telinhas essa semana. Tem cliente que vai ver esse vídeo. Inclusive vai lembrar que eu fiquei de entrar em contato para avisar. Mas chegou ontem. Então na segunda-feira eu aviso. E ali nós colocamos também uma Icon Atom Core. Se você precisar de película de vidro para a sua central. A gente tem tanto de 9 quanto de 10 polegadas. Igual ao de celular para proteger a tela. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Beleza galera? Estamos à disposição. Ix35. Na vizinha com a Icon Atom Core. Bem legal essa central. Temos também a Icon Basic 2 ainda no estoque. Tem algumas Innovate. E tem a nova Twin Can com comando de voz. Liga aí. A central que você precisar. A gente tem só a Proton que vai demorar ainda alguns dias para chegar. Mas o que a gente tem te atende muito bem também. Beleza? Valeu. Obrigado.